Por favor Tem Fabrícia? Então gente, estou aqui na Coab, na Rua 23 A gente vai falar com o Fafá e a Fabrícia O Hilde chamando aí, Rua 23, aqui na Coab, Salgueiro Fafá? Eu quero falar com ela? Sou eu O que é Fafá? Fafá Nossa Senhora Que é Mulher Vem de lá quem lhe fala em ti Eu quero que vá me lenta Fafá 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 Oi Fabrícia Pessoas que eu esqueci de você Dá um abraço menina Então gente, a gente está aqui Fazendo um vídeo aí com a Fafá e Fabrícia E Fabrícia Hilde aí se encontrando aí Falando com o Pessoal Hildo na comunicação com você aí Acompanhando Tudo de perto em reportagem E você é um raça, me contaram, me contaram, prazer, me contaram, me contaram, se você me contaram, já não sei que você é velho, mas não sabe, mas me fala sobre o mal, você está bem, está firme, só não sair, só vir, é mesmo? Ah, meu Deus, o que aconteceu com ele? Mas o que aconteceu com ele? Ele não sofreu um acidente, eu sou o menino, só pode ser de caminhão? Foi, quase morre, mas deve se fazer, não vou ver, graças a Deus, hein, papai, ele está indo para todo mundo, né, que bom, senta aí, papai, você lembra do menino? Me lembro, eu estava perguntando no dia desse socorro, aí eu passei lá, aí eu disse, a fórmula, me dá no tesouro do menino, de Lilo, aí eu disse, não, está na Serrita, Então é, gente, estou fazendo a reportagem aí agora aqui, papai e a filha dela também aí, Fabrícia, então estou aqui com o Hilde, Então vocês não estão me vendo porque eu estou com câmera para frente, com a câmera frontal. Fabrícia, você está sumindo de mim, Fabrícia, é que eu estou vendo lá uma matéria aqui, agora é Fabrícia, agora é Mônica, é Mônica, é Mônica? Fabrícia, eu perco tanto, porque ela já viu, eu fiquei com o Paulo, não perdi a visão. Foi, mulher. Eu sei que não é grande coisa, mas é só para... Fiquei cega. Então a próxima vez é Mônica? Não. A próxima vez agora é Mônica, e outra para você. Obrigada, depois eu fiquei cega. E mais tudo bem, né? Cega demais. Não, porque não quis, que é amiga. A circunstanção não permite isso agora não. É mesmo? É. Passei não sei quantos tempos internados. Eu tenho vontade de cantar. Aí você está certa, primeira mãe e o pai. Cega, irmão, meu. Está certo. Pois é. É três de sua matéria, depois eu vou ver com ela. Vê. Para não te atrapalhar, tá bom? Eu já moro na final da ruta. Pois é. Ai, minha filha, foi sofrimento. Passei três anos de casa de caminhão para a Recife. Meu pai disse. E o médico descobriu o que era que eu tinha na visão. Valeu. Aí depois eu vi, o Fabrício se desesperou. Pegou uma briga logo lá no Recife. Eu andei e pegou uma briga logo no hospital daqui. Porque eu queria mesmo levar para a Recife para cortar minha perna. Não, você só me enganou. E o menino não deixaram. E pegaram a briga dentro do hospital e carregaram ele. Aí, graças a Deus, eu cheguei em casa e não precisou de nada. Está vendo? Só pus remédio caseiro, remédio que os povo ensinava e ela fazia. E aí, tem medo que vinha fazendo os curadinhos. Como é, amor? Aí, pronto. Aí, depois dessa perna foi a visão. Aí, nunca passou nada? Não, foi uma batisteira que eu peguei no hospital. E foi onde? Quase que eu fiquei. Esse aí, olha aqui, eu cheguei. Então, foi o homem. Sim, mano? Oi? Não, sim, mano. Tá, pode sim, mano. Pode filmar quanto você está aqui para filmar. É, pode filmar aqui na Recuperlinda. Não, que é para você ficar, sabe como? Registrado. Para você ficar registrado, é como eu vim aqui visitar. Ah, visitando. Por isso que eu convidei ele, porque eu não sei fazer o nosso convite de mim. Ah, foi mesmo assim mesmo. E convidei ele, que conhecia? Conhecia. O mesmo carinho, tá? O mesmo carinho. O mesmo tamanho. O mesmo carinho. Só está gordo. Toda vida ele foi grande, né? Só está amado, né? É, só quer amado, hein? Me conta daquela lá que foi de São Paulo. Lúcia. Lía. Você falou Lúcia, eu lembrei Lía. Lía. Lía casou, veio-se embora. A mãe dela morreu. Aí sumiu. Sumiu, nunca mais viu. Não, depois que ela casou. Nunca esqueci dela também. Aí o marido, acho que morreram tudo, que morava ali perto de nós, nas tautas. Sim. Morreram todo mundo. Os outros foram assim, embora. Bom, quero dizer pra vocês que estão acompanhando aí, que estão assistindo. Se o vídeo aqui parar, eu dou continuidade novamente com o outro celular, que eu estou aqui pra filmar sem encher a câmera aqui, beleza? Tá bom, então vamos acompanhar tudo pertinho aí. É, eu quero ir. Vamos, e aí comendo bem-cara, sentado. Ela pediu barulhinha. Tem que tirar. Entra a foto. Vamos. Vou tirar aqui. Vou tirando aqui pra lá. A vergonha aí, então. Não é que essa daqui nasceu na tua cidade. Eu sou menina de quem? É meu! Vem cá. Que aqui tá cheio. Fabrícia, mas tá fugindo de mim. Eu sou o dado dela, ela fugiu de mim. É, cara. Eu pra vida inteira vou ver Fabrícia. E agora ela vai fugindo. Minha preguinha, amada. Pois é. Não foste de mim, não. Eu vim saber já fazer o tema. Pois. O homem é ela. É, ela faz da foto. Aí corta a cabeça minha e põe todos os... Põe todo mundo. Põe só as caras. A foto já tirei já. Porque tá filmando. Aí já estou. Aí, achou. Aí ele vai tirar outra. Ah, vai tirar uma. Vai. Vai. Vem que ela não pode ficar agora não. Ela não tá de aperta. Pois é isso aí. Quer tirar uma, mas mostra bem da família? Tira. É, é. O grangão. Pra o bebê dizer, ó, aqui, mais um da família. É, é. É que eu só falei Fabrícia. Fabrícia agora tem que falar de... Antônio. Antônio. Ah, porque quando... Eu não sabia. Quando eu cheguei de São Paulo, ele nasceu. Agora eu não sei quando eu gosto de São Paulo. Fiquei assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Socorro é quem gosta de Antônio, né? Porque desde Antônio, a gente tem neninho que não é fechado lá. É? É. Aí, pronto. Aí, a casa não deu socorro, né? Sofreu também, coitado. Que bom, não é? Aí eu fui lá de gosto. Agora ficou ruim. Porque eu não ando só. Ela trabalha direto. Porém, não pode deixar só. É mesmo. Se sair, se perde. É. Mas ele anda ainda. Anda tudo normal, né? Ah, tá. Não, não, não. Anda devagarzinho, então. Mas o que eu digo é que não precisa que a TV roda, nem moleca, não. Graças a Deus, né? A palavra precisa de Deus que não vai precisar. São três horas e dezesseis minutos, pontualmente. Eu tô bem, Fafa. Só o trabalho demais, mas... Pessoal, tudo ao vivo pra você. Diretamente de Salgueira, aqui no sertão, se vê. Aí tem meia perna de camina. Sim. Perto aí das... Quatro horas da tarde já. Crenca de lá, mas vem lá. Já são... Repetir, repetir novamente, três horas e dezesseis minutos. Estamos aqui na Coada, em Salgueira, no Rio 23. O terceiro todo, minha sogra chegou aqui e escolheu para o Fabrício. Pegaram a vida mais para o Fabrício. O menino, olha, a pessoa doente. E chega outro, sai... É, menina, ele vem com calma, né? É, vem consolar, acalmar, orar e... Fica brava. Queria minha bengala. Poxa. Se não, vou comprar uma coisa de manhã, eu quero é... Ai, Jesus. Ai, ai, ficou um dia aí, eu tenho uma cunhada lá na Brasso do Rio, não. Chegaram lá, foram falando, não, e as meninas se banharam. Olha. Não falo de minha filha, não, porque minha filha está passando, ninguém tinha passado. Mas o Fabrício, aqui, Fabrício, as marias, o Perno, e tudo. Ai, pronto, foram embora, a gente me cansou do Senhor. O povo teve sua demóvel. Aí, chegou a gente a ver, mas falta não ver as caras deles. Aí, pronto. Ai, agora deu o mês. Ai, começou a desmodecer, e foi o mais grande a ver. A minha casa, eu não lavo uma barcaça, não. Pô, mas não... Sabia que você gosta da mesma carinha? Só tá um pouco... A minha passada, ela escapou de morrer três vezes. Foi mesmo? Eu ia pro hospital, o Mestre disse, vai, e vai, mas não vai. Sabia que você também. Quando eu levei ela lá para o meu irmão, o Mestre disse, ela entrava e vai. Agora que saí... Meu Deus do céu. Tem uma vez, também, que a gente levou você para o Socorro às preces. Você comeu um abacate, passou mal. Foi. Me lembra? Dou de cabeça. Mas esse negócio, dessa perna minha... Foi cruel, né? Oxe. Mas Deus é bom, né? A perna ficou bem. Ainda bem que eu não tenho a minha meta. Não tenho nada, né? Graças a Deus, saúde. Ai, eu disse, meu Deus do céu, agora eu morro. E o menino tudo aperreado, passava a noite mais eu lá. Quando esse menininho tinha para casa, eram 11, 12 anos da noite. Só ele e Deus, ainda mais foi no meio da pista. Bom, gente, uma história minha longa, um pouquinho aí, já são 10 minutos de vídeo. Mas graças a Deus tudo fazemos. Você abriu uma vez, você gostou? Sim, gostei, não sei. Gostou? Que bom. E o outro? O Wilson. O Wilson tá em Araçáquilo. Tem a Rio de São Paulo, eu nem vejo, nem falo com ele. É muito difícil. Mas ele sumiu. Ele vinha para nós e aí disse que vem de junho para o Wilson. O Wilson sumiu, né? O Wilson sumiu, a gente tem mais contato, mais com o Quia Socorro, com o Sara, com a Galera. Então, a gente vai pegar o esposo dela. Quando ela andava muito, eu ia todo... De bem enquanto eu ia lá, né? É, de bem enquanto eu ia lá. Ainda havia um menino de nenê lá. Aí... Naldo também, olha. Aí depois que eu fiquei assim, aí eu não posso andar só. Eu enxergo, não bem. Aí... Aí...